Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Crochê dos Dois Eu sou o Ozeias e nesse vídeo quero mostrar pra vocês Dois tapetes que nós confeccionamos Usando pouco barbante É um modelo super prático Você que está iniciando aí no crochê Você vai conseguir fazer tranquilamente Este modelo de tapete Se você já gostou das cores, já gostou dessa ideia Deixe seu joinha pra apoiar aqui o nosso canal Não custa nada E se você ainda não é inscrito no nosso canal Basta apertar no botãozinho vermelho Lá aqui embaixo pra se inscrever E também não se esqueça de ativar o sininho Pra receber todas as notificações E se você não sabe Nós estamos nas redes sociais Lá no Instagram, no Face E também no Pinterest Basta você digitar a Crochê dos Dois Que você vai encontrar nosso conteúdo Nessas outras plataformas também Como vocês estão vendo Eles estão dobradinhos aqui ainda Mas vou abrir cada um deles Pra mostrar todos os detalhes pra vocês Estou mostrando dois Mas tem o terceiro aqui Vou mostrar só a pontinha Pra você ficar até o final E ver qual é este outro modelo Que nós temos aqui pra mostrar pra vocês Aqui vocês estão vendo as cores Mas vou abrir pra mostrar também as medidas As medidas pra vocês E todas as informações que vocês precisarem Vocês vão encontrar na descrição do vídeo Basta clicar na descrição Que é logo aqui embaixo E nós teremos também alguns links Pra vocês clicarem E acompanharem o passo a passo Dessas peças Que nós temos aqui no nosso canal Então o passo a passo Você encontra no próprio canal Do Crochê dos Dois Então não precisa sair daqui Basta clicar na descrição E clicar no link E por último Acompanhar o passo a passo E confeccionar sua peça Mas também Se você fazer algum trabalho Do Crochê dos Dois Tire uma foto bem bonita E marque Crochê dos Dois Lá no Instagram Que nós teremos o prazer De comentar E também compartilhar Com os nossos seguidores Eu vou abrir aqui pra vocês Um por vez E mostrar os detalhes Então o primeiro Que eu vou mostrar aqui pra vocês É este modelo É o tapete rendado Aqui do canal Crochê dos Dois Como eu disse pra vocês O link do passo a passo Está na descrição do vídeo E como vocês estão vendo Foi criado aqui um degradê Este tapete Foi confeccionado pela Pathy Então não tem o meu trabalho aqui Tem apenas o trabalho dela E ela usou aqui Tons de azul Então nós temos Um azul claro Um azul royal E por último O azul marinho Tá É um trabalho bem simples Como vocês podem ver Nós começamos aqui Com carreiras de ida E volta Tá E depois É feito Duas carreiras aqui No contorno Da mesma cor Pra seguir um pouco O azul claro E ela veio com O azul royal Um, dois, três Depois Um, dois, três Com o azul marinho Talvez aí na sua tela Apareça o Uma cor preta Mas é o azul marinho Que ela utilizou aqui Nós temos Outro degradê Aqui no nosso canal Com esse mesmo modelo Nas cores cinza Então se você Quiser mais inspiração Também vou deixar Na descrição do vídeo O vlog Do tapete Rendado Nos tons de cinza E como vocês podem ver Com um toque especial Aqui no final Nós colocamos A etiqueta Crochê dos dois Essa etiqueta É muito importante Nós colocarmos também Pra Identificar O lado correto Da peça Nós temos O lado correto E nós temos O avesso Então quem Conhece o crochê Sabe Qual é o lado Correto Mas quem Não trabalha Com esse tipo De artesanato Não é obrigado Também a identificar Né Então Colocando a etiqueta Fica mais prático Para Os nossos clientes Identificarem O lado correto Da peça Medidas Ele fica Medindo Cerca de 66 cm Por 44 Por que eu falo Cerca? Porque Depende da tensão Do ponto Depende do fio Aqui o fio Que ela utilizou É o fio 6 Mas eu Utilizando o fio 6 Com agulha 3,5 Igual a ela O meu tapete Fica um pouquinho Maior Então O tamanho Vai variar Da tensão Do seu ponto E também Do fio Que você utiliza Se você utilizar O 8 Com certeza Vai ficar Um pouquinho Maior Mas aqui Ele vai variar Entre 66 E 69 Por 44 45 46 cm Ok? Eu vou pegar Aqui o segundo Tapete E esse sim Foi confeccionado Por mim E aqui o segundo Modelo Nós temos Também O tapete Rendado É o mesmo Modelo Que o primeiro Tapete Mas aqui Não utilizei A ideia Do degradê Porque vocês Podem ver Que eu comecei Com o verde Abacate Depois O verde Bandeira E fiquei Variando Aqui Entre o verde Abacate E o verde Bandeira Eu não falei A marca Que nós utilizamos Muitas pessoas Perguntam A marca Que nós utilizamos É o Barbantes Arara Aqui do interior De São Paulo Basta você digitar No Instagram Crochet dos Dois Você vai encontrar Um pouco mais Sobre eles Sobre os materiais Os produtos Que eles têm Conhecer um pouco Da empresa E caso vocês Queiram Mais informações Basta mandar Um direct Para eles Então aqui Eu utilizei Só os dois Verdes Não utilizei Três cores Como ela utilizou Poderia ter Utilizado O cru Também Para iniciar Mas eu Fiquei apenas No verde Tá Para vocês Verem Que nós podemos Trabalhar Degradê Como a Patrícia Trabalhou Na primeira peça Ou também Variar Aleatoriamente As cores Fazer um tapete Super colorido Também Então Pode usar A sua criatividade E fazer Sua peça E depois Compartilhe Conosco Não se esqueça Compartilhe Conosco E nós temos A terceira peça Que eu falei Para vocês Que seria um bônus Que está dobradinha Aqui do lado E vou pegar E vou pegar para vocês Antes de Encerrar Esse vídeo E aqui nós Temos o tapete Bônus Que eu disse Para vocês Vocês podem Perguntar Ou até mesmo Você pode Perceber Que é o modelo Rendado É o tapete Rendado Mas com uma Adaptação Vamos dizer Assim Que é o novo Tapete Rendado Por que? Por conta Do início Então Nos outros dois Que vocês viram Nós intercalamos Carreiras Com blocos vazios E outra carreira Toda fechada Em ponto alto E aqui Nós intercalamos Na verdade Nós iniciamos Com os blocos vazios E depois Aqui Um bloco cheio Um vazio Um cheio Um vazio E assim Seguimos algumas carreiras E aqui O último Nós fazemos Igualzinho A primeira carreira E O contorno Dele É feito Igualzinho O outro Modelo Que eu mostrei Para vocês Então Esse modelo Mais novo Também Tem no nosso Canal Eu vou colocar Como Na descrição Aqui Como Novo Tapete Rendado Para ficar Mais fácil Para você Identificar Então Se você quiser Confeccionar Esse trabalho Também Tem No nosso Canal Então Qualquer dúvida Que vocês Tenham Qualquer dificuldade Que vocês Tenham Para confeccionar As peças Como que é Um vídeo Que está gravado Basta você Assistir Várias vezes Tenha cuidado Tenha calma Para você Reproduzir Suas peças Pausarem Quando for preciso Tentar Tentar Fazer De novo Que é Possível Sim Fazer Não É Trabalho Para quem É Experto No Crochê É Um Trabalho Muito Simples E Caso Você Também Não Consiga Não Goste Né Desse Modelo Nós Temos Vários Modelos Aqui Nosso Canal Se Você Gosta De Fazer Suplá Passadeira Nós Temos Também Alguns Modelos Aqui No Nosso Canal Obrigado Fica Até O Final Depois Deixe Um Comentário Aqui Para Sabermos O Que Você Achou Desse Vídeo O Você Achou Desses Modelos Se Você Fosse Confeccionar Qual Que Você Escolheria Deixe Os Comentários Aqui Porque Nós Ficamos Muito Felizes Em Ler E Também Responder O Comentário De Cada Um Eu Fico Por Aqui Deus Abençoe Cada Um De Vocês E Até Tchau Tchau Tchau